Eu estou aqui no município de Cajazeiras, observando aqui o açude próximo ao sítio Fátima, conhecido como açude de Zé Henrique, os açudes de Zé Henrique, portanto são dois. A gente observa aqui a outra aqui, do outro lado aqui, todos estão aí sangrando. Não, graças a Deus, a gente também tem que observar a beleza do inverno, das chuvas e da fartura da nossa região. Não apenas se preocupar com um único fator, mas também agradecer e reconhecer um belíssimo inverno. Estou aqui no açude, conhecido como açude de Ernesto, localizado no município de Cajazeiras. Olha que maravilha, gratidão a Deus e as chuvas, açude sangrando, mais um açude sangrando. Que lindo, perfeito, que o açude consegue chegar até dezembro com bastante água, muito bonito, coisa boa. Estou aqui em mais um açude, agora é o açude do sítio Barreiros, conhecido como açude dos Daniel, que também está sangrando. É açude de pequeno porte, todos os que eu já passei são de pequeno porte. e a gente vê realmente muita fartura, bom inverno, muita água, os açudes com muita água também. Enfim, coisa boa, né? Graças a Deus, gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha pessoal, estou aqui no outro trecho O asfaltamento da estrada que dá acesso ao distrito de Engenheiro Avidos O buqueirão de Piranhas Conforme vocês podem observar Aqui é uma ladeira, a maior ladeira entre Buqueirão, Engenheiro Avidos E a BR que dá acesso entre Cajazeiras e Sousa Que sai no sítio de Santo Antônio Como vocês podem observar Há máquinas trabalhando Encontrei várias caçambas fazendo esse trabalho E aqui vão cortar Essa ladeira é uma curva muito grande, muito perigosa Porque é uma ladeira em curva E aqui vão cortar, vão diminuir Fazer esse trabalho aqui Como vocês podem observar Aqui está a parede do Açudo de Engenheiro Avidos Buqueirão de Piranhas Embora tenha ocorrido muitos contratempos É uma obra que vai Assim, estão trabalhando Embora ocorreram muitos contratempos E aí, para vocês que são de Buqueirão de Piranhas Que moram fora Mora distante, mora fora Aí, acompanhando esse trabalho aqui Paisagem muito bonita aqui no sertão da Paraíba Durante esse período invernoso É mês de abril Tchau 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 Tchau